E aí Aí a gente revendia E não via ninguém, velho, indo processar Pois é, estranho, né? Muito estranho Ative aqui Polícia voltou Polícia? Voltou, voltou, voltou Vai atirar? É safe aqui Ela não pode fazer nada, não? Corre, 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 corre É o que isso, velho? Tá gravando você? Tô gravando Ah, para, esse é roleplay aonde, velho? Tô gravando Vou atirar Vou atirar Tá de sacanagem, né? Pessoal Daqui até ali são 46 metros 46 metros Sim, e você tá falando que a culpa disso aí é minha Conca Conca, então o senhor tá falando que a culpa do tese de ter pego você dali até aqui é minha Não, o problema, não quero saber, cara Não quero saber Faz o roleplay aí, tranquilo? Muito obrigado E aí, seu policial Bom dia aí, boa noite Tudo bom? Qual é o problema aí do... Pra mim é boa noite Qual é o problema dos senhores aí? Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? O senhor tá me ouvindo? Sim, senhor Não responde não Não responde, cara Quero ver o que é que ele vai alegar Não tô sendo procurado nem nada Vai te dar uma multa e vai querer tirar, tá? Como é que eles ficam enchendo a linguiça? Tá vendo, né? Seu cartelo, o senhor tá sendo procurado por roubo Oxi Beleza Além do mais, o senhor tá com arma rebelde Com colete rebelde Assim que a vissu viatura na copp tentou fugir Deu se invadir aí Então O senhor sabe o que que tá acontecendo, né? Ô, seu copp, ao menos deixa eu vender o resto do meu cobre aí, por favor Eu vou fugir Não, seu cartelo, o senhor não vai vender nada? O senhor tá sendo preso aí por roubo? Por tentativa de vazão da polícia aí? Por porce de arma ilegal? Beleza? Tentate, peraí Um momento Tentativa de vazão não Aqui é safe Eu tava com produto legal Tá com produto Ô, você tá brincando Na hora que você viu a viatura, você não tentou correr, não Vai falar pra mim que não tentou correr Me aplica uma multa aí, rapaz? Não Não Eu aplico Aplica a prisão, senhor Beleza, seu Então, para de Então, para de blá 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 aí Me leva logo pra prisão, então Pô Ô, vamos ter calma aí, seu pessoal Vamos ter calma Seu magnata Eu sou cidadão 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 É, só por causa disso Nós não vamos ter que esperar mesmo, né? Vamos esperar mesmo Ah, então vai Coloca aí, então Vai Tá gravando, né, Castelão? Tô gravando Cara, eu tô com o dinheiro na mão, velho Tô com muito dinheiro na mão da venda Tá vendo aí porque eu abro fogo? Eu acreditando que aqui é safe e não podem fazer nada E vem a polícia e faz isso Beleza Vamos dar uma colher de chazinha pra eles Dar uma alegria pra eles por pegar a gente assim no mole Não vai deixar nenhuma não, cara Eu podia matar todos eles dois aí de graça, hein? Olha, eu queria ver o Choruru que aqui é safe que eu não podia atirar Olha, velho Tá ali no board dando cobertura Pedi ainda pra vender o resto do coisa e... Se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, Rodrigo, se afasta Se afasta que a gente é perigoso, viu? Se afasta que a gente é perigoso, viu? Se afasta que a gente é perigoso, viu? A gente pega você também, viu, Rodrigo? Tão sendo presos aí pelos motivos não Beijinho aí, copi Beijinho, beijinho na bunda Copinho de merda Próxima vez não vai ter a... não vai ter tanta chance, hein? 14 minutos Fuzilando, velho, correndo aqui, socorro O meu cara tava ali de reto, ele se via, velho Opa, carro, carro PM, hein? Se liga Ah, velho Ô, magnata Nossa senhora, não foi mal, velho E aí E aí E aí E aí E aí Matei os caras tudo, velho Matei Matei Não, eu tô aqui na zona do aeroporto, velho Eu caí fora E aí Vambora, merda Os mesmo que prendeu a gente naquela hora Eu não falei, eu falei que ia matar Tá onde? Vou pra base? Vai embora, vai embora, vai embora Se eu vier aqui, eu vou pra Atira Eu vou pra Atira Vai pra VIP, sabe onde é VIP? Ah, faz aí Faz aí Faz aí Eu te acho Vou pra Atira Vou pra Atira Eu vou me esconder Nossa, magnata Era pra você esperar a ordem, velho Vem Vem Eu falei Eu falei Que ia pegar eles Eu falei Olha aí, pessoal Eu falei Eita Que merda esses caras, velho Andando na contramão A picape ali, velho Na contramão quase bate de frente, bicho Olha a realcat da polícia Olha a realcat da esquerda Continua andando Continua andando Uhum, uhum Vai vermelho Eu falei Vai vermelho Eu falei Marca a base 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 E vai me Me dando instrução Me dando instrução Você vai se enaliar A helicópter Comanda Não A CIDADE NO BRASIL Abre o fogo, abre o fogo Vai que ele tá de frente Vai, 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 vai cair, vai cair Vai, entra, 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 entra Merda Conserta o carro, conserta Conserta o carro Conserta, rápido Vai, vai, vai embora, vai embora Cuidado né, quer que o pilote não vai Nossa, 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 nossa Desce, 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 desce Me ajuda mais bem Corre, que estou correndo Corre, corre Magnata, corre Vem para a cidade, cara Vem para a cidade, vem para a cidade Eu vou pegar o carro e vou embora daqui Tá louco? Não vou morrer Vai, pega o carro, rápido Vai, pode seguir, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Vai para a base Vai para a base Me matou, meu Deus Vai para a base Matei, matei, matei Contaria, contaria Contaria 142208 142208 Ó, estou atirando aí Nossa, 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 nossa Desce, 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 desce Você está na base? Não, estou... Vai para a base, vai para a base Estou morto, estou morto Nossa, velho, esse cara encheu o carro de bala aqui, velho Nossa, velho, esse cara encheu o carro de bala aqui, velho Nossa, cara, cadê meu... cadê minha ferramenta, cara? Nossa, cara, cadê minha ferramenta, cara? Minha ferramenta sumiu, cara? Minha ferramenta sumiu, cara Não, velho, eu correndo aqui, socorro Nossa, estamos fuzilando, cara Eita, merda Ai, me matou, velho Olha aí, galera, esses caras conseguiram finalmente me matar Vamos ver se a gente consegue concretizar esse assalto oposto Espera A quantos porcento? 20 Carro, carro Cuidado Sai por trás Sete por trás Vai embora Você que disparou fumaça? Não, não, não fui eu, não fui eu Nossa, é fumaça verde, velho É veneno Fumaça é uma desgraça Olha lá, tá indo ali embaixo, ele tá na perda do ponto Tô vendo, tô vendo, tô vendo Já foi Cara atirando veneno, velho Vixe, helicóptero chegando Chamaram o reforçozinho aí Batalhão todo contra a gente mais uma vez, galera Não, atira no L, não Nossa, jogaram granada, velho Explodiu alguma coisa aqui, cara Tá subindo, tá subindo, tá não? Não Já tá aqui Ah, tô vendo Tô vendo, hein Se ele subir, eu pego Ele não para de se mover, velho Já foi Boa Chegando mais um na torre, mais um na torre Chegando mais um na torre, cuidado Subiu outro Subindo, subindo Tô vendo Tô vendo Deixa eu ver a nada Subiu, velho, subiu Relaxa, relaxa Tem helicóptero aí em cima, velho Cadê? É copy? É Já foi Matei Matei Boa, boa Matei um aqui, matei um aqui, três pixel Olha aí, galera, um monte já, velho Olha aí, galera, eu pensei ainda que o helicóptero ia cair em cima de você, cara Falei que não ia ficar em vão, aquela morte ali minha Eu falei Oxe, dizendo que eu fiz glitch pra matar copy Diga ele que eu tô gravando, depois ele assiste o vídeo Coronel Silva, dizendo que eu tô fazendo glitch pra matar copy Olha aí, pessoal O coronel mandou mensagem pra mim aqui, dizendo que eu tô fazendo glitch pra matar copy Pra matar eles Ele tá achando que tu tá na torre, cara Ele tá achando que tu tá na torre Não, deixa, deixa, deixa Fica quieto Eu nem vou responder Caramba, mas o cara dizendo que eu tô usando glitch pra matar eles Essa foi boa Gostei, viu, Coronel Silva Não tá fazendo live, não? Acho que deve ter cancelado a live, hein Cês viram a gente farmando lá de boa nosso cobre O que eles fizeram, né Eu disse que ia ter retorno Ainda falei É, cara Pegou a gente fácil Não matei vocês porque não quis Outra coisa, cê vê assim, né Eles matam a gente uma vez ou outra Mas vai contar quanta gente já matou eles Cara, só de prejuízo de helicóptero que a gente derruba desses caras com esses caras Tudo dentro É um prejuízo pro governo de Alts Pronto Tô saindo Tô saindo, saí Espero que os copos já tenham deslugado Tô correndo de fuzil na mão Olha aí, pessoal A gente já tá se retirando aqui da cidade, tá Praticamente a gente matou o esquadrão todo da polícia Desde cedo que a gente tá Tendo treta aí com a polícia, né Deixa ligar, deixa ligar, não vem Vamo lá Vamo, vamo, vamo Vende pro piloto pra não morrer Não vai adiantar nada da tia Vai, 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 vai Aê, conseguimos Aê, pessoal Já fizemos uma boa ação hoje aí Que foi matar vários policiais, né Uma boa operação Eles meteram com a gente E vocês sabem aí que Até eles mesmo sabem que A gente não é pouca coisa Então, missão dada é missão cumprida A gente falou que ia tocar o terror aí com a polícia E tá aí, vocês acabaram de ver Você que gostou aí, deixa sua avaliação Se inscreve no canal aí pra fortalecer, beleza E muito obrigado mais uma vez aí Pela credibilidade de vocês aí E valeu Até mais